Olá queridos, a nossa proposta é fazer você sentir o movimento da natureza e como você é influenciado por ela, como você pode tirar todas as lições que ela traz em cada movimento, a vida é movimento e tudo está em contínuo movimento e agora nós estamos nos aproximando da estação do inverno, o que que nos traz essa estação do ano? Qual é a característica dessa fase do ano? Então nós estamos deixando o final do outono, temos o vídeo anterior sobre as características do final de outono e agora então nós vamos entrar num período de maior profundidade dentro dessa estação que é o inverno. O inverno ele está relacionado ao elemento água, é o trigrama Kahn e ele tem uma significação muito profunda, ele diz para você que você também junto com a natureza deve estar fazendo esse processo de renovação, é a época mais in do ano. E como eu já falei para vocês, neste símbolo do barguá, o yin contém o yang, o yang contém o yin. Então é uma constante renovação onde existe essa transformação de forças, onde agora esse yin que corresponde ao horário da meia-noite, ele traz para nós uma ideia principal, estamos nos realizando como pessoa? Nós encontramos aquela atividade profissional onde a gente realiza a nossa maior missão dentro dessa criatividade que cada um carrega dentro de si? Nós somos seres humanos únicos, o que nós não fizermos nós, ninguém vai fazer por nós, ninguém é substituível. Se você estiver dentro da tua missão fazendo tudo o que você tem que fazer o melhor de você, ninguém vai conseguir fazer igual aquilo que você faz bem. Vai fazer até melhor em outras áreas, mas aquela área que você descobriu que você se desenvolve com essa alegria, com essa satisfação e preenche o coração, essa atividade é o momento agora de você fazer uma revisão sobre isso. Na sua casa, onde que você vai fazer a revisão anual? Na área sul, que corresponde ao trabalho e à carreira. Você já sabe que nem sempre essa área vai estar relacionada diretamente à sua porta da entrada, nem sempre a sua porta de entrada vai estar nessa posição. ela vai estar na área do baguá segundo as direções cardeais. Mas o mais importante é você realmente conhecer essa atividade da natureza, ela está em repouso. O nosso inverno tropical tem características diferentes. Você percebe que nós temos flores lindíssimas que florescem na época do inverno. Eu aqui no meu jardim, que eu amo de paixão e mexo diariamente, eu vejo os manacás da serra florescendo, a mirra florescendo, a neve da montanha florescendo, as aleias, hibiscos que praticamente florescem o ano todo, as orquídeas, né? Porque nós temos uma temperatura que não chega a ser tão severa como no hemisfério norte. E você sabe que nesse momento, com essa questão das forças opostas e iguais, enquanto aqui nós entramos no inverno, no hemisfério norte é o verão. Vai até o seu lado sul, aplica o baguá segundo as direções para o hemisfério sul, se você morar aqui, se você morar no hemisfério norte, segundo o hemisfério norte. E aquela faixa, uma vez por ano, todo o inverno, você vai fazer uma revisão mais profunda. Para quem já pratica o Feng Shui, é interessante verificar se ela não quer trocar uma ativação, se ela não sente que aquele ano ela está procurando alguma outra energia para trazer junto nesse ponto, né? Por exemplo, uma pessoa que faz todo ano essa revisão junto com a natureza, revisando a sua vocação. Muito provavelmente ela vai, a cada ano, ela vai acrescentar essa renovação. Por isso que é tão importante você fluir com essa vida, se renovar junto com a natureza. Nós gostamos também, na astrologia, de perceber onde está o planeta, os trânsitos planetários, que trazem informações maravilhosas de autoconhecimento, de energias disponíveis. Não é um decreto, é uma tendência. São sinais do que você pode esperar nessa época do ano. Bom, como o inverno está associado ao elemento água, do alto mar, das águas profundas, porque você descobrir a sua vocação, nós somos 70% água, mexe profundamente com o nosso emocional, nos amadurece e nos prepara para o sucesso. E o sucesso é o elemento fogo, né? Forças opostas e iguais. Então, na sua casa, você vai revisar o lado sul, colocar suas intenções, porque elas vão florescer na primavera. Os dias frios nos convidam a comidas quentes, caldos, lareira, fogo. Tudo aquilo que aquece a nossa vida está relacionado ao elemento fogo. O terra também é bem-vindo, né? Porque o fogo forma a terra. E não se esqueça de olhar do lado oposto, que é o norte. Então, o norte é o sol do meio-dia e o trabalho é o horário da meia-noite. Quem vibra também com o lado sul é a estrela alfa da constelação do Cruzeiro do Sul, constelação crux, uma cruz de estrelas no céu do Ministério do Sul. Quando puder também, olha para o céu. Veja, localize a constelação do Cruzeiro do Sul, que é muito fácil, né? E procure ver onde é o sul. Se conecta com essa direção. Medita sobre a verdadeira vocação da sua vida. Se você está no caminho, se você já encontrou, se você já está na fase da realização disso tudo. E renova junto com a natureza as suas forças. Nós ainda vamos ter a segunda fase do inverno, que vai ser outro trigama, é o trigama da montanha. Mas, no momento, nós temos então os 45 dias de primeira fase do inverno. A cada dia, eu caminho para a descoberta da minha verdadeira vocação. Eu atraio circunstâncias positivas para o desenvolvimento da minha carreira. A pedra principal nesse local é a Onyx preta. Ela simboliza o alto mar. Então, tudo isso são informações preciosas que o Livro da Natureza nos traz. E entrar nessas energias disponíveis renova a sua energia. Você se interessa por esses assuntos? Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse o nosso blog e vamos caminhando juntos, formando uma verdadeira egrégora de pessoas que se sintonizam com a natureza. e, portanto, amam a vida da forma como ela quer ser amada. Namastê. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. 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 Amém.